Tupi FM Tupi FM Tupi FM Você em primeiro lugar Já já Vitor e Léo em sua turnê Boa sorte pra você em Tapecerica da Serra 2011 Tupi FM Já disse o que tinha pra dizer Acabei de perder Estudo com você E nada por mim De dizer assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você Confio no nosso amor Boa sorte pra você Se ainda te quero Você é que não vai mais Já tentamos resistir Você fez no pecado Se me deram em seu lado Você me desprezou Você me desprezou Se me desprezou Se me desprezou Não quis te perder Estudo com você E nada por mim De dizer assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você Confio no nosso amor Pra você Confio no nosso amor Se ainda te quero Se ainda te quero Sei que não vai mais Já tentamos resistir Você fez no pecado Sem me desprezou Sem me ver o seu lado Você me desprezou E apenas de meu amor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Estudo com você E nada por mim De dizer assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você Confio no nosso amor Eu já disse o que tinha pra dizer Não quis te perder Estudo com você E nada por mim De dizer assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você Confio no nosso amor Não quis te perder Boa sorte pra você Boa sorte pra você